Quando a gente começa a pilotar, rapidamente a gente percebe que os movimentos da aeronave estão muito correlacionados. Você faz uma coisa e você tem um efeito secundário na aeronave. Uma das melhores manobras para você aprender essa correlação entre os movimentos da aeronave é o Lazy 8 ou 8 preguiçoso. Vamos ver como é que é? O Lazy 8 é uma curva em S com as pontas mais altas, mais elevadas. Então, funciona mais ou menos assim. Você vem com a aeronave nesse sentido, começa a subir, faz uma curva, desce e vem no sentido oposto e faz uma curva de novo e desce de novo. A manobra é relativamente simples de ser executada. O difícil é executá-la com perfeição, praticamente sem nenhum controle do manche, nem nenhum controle de input de manete, mudança de potência. Você faz a curva de um jeito que você passa pelo ponto de menor altitude no início da manobra, sobe, chega no ponto de máxima altitude no meio da curva, depois desce e volta para a mesma altitude, a mesma velocidade no seu ponto de referência central. E aí você faz a mesma coisa para o outro lado. Estou estabilizado a 4.500 pés, estou na vertical da Castelo Branco, que eu vou usar como referência, já que a referência no horizonte hoje não está muito legal, porque a visibilidade não está muito boa. Então o que a gente faz? Em primeiro lugar, estabilizo numa atitude de cruzeiro, estou aqui a 90 nós, 40% da manete, 4.500 pés, 2.500 AGL. E vou usar como referência a Castelo Branco aqui, quando ela chegar a 90 graus aqui na minha asa, eu começo a manobra. Eu não posso tocar na manete, nem na, enfim, fazer muito pouco movimento aqui de controle. Então vamos lá. Faço uma curva, começo a inclinar 5 graus, bem pouquinho e começo a subir. 10 graus, olha só o que acontece, 15 graus. E estou a 90. Só uso o pedal para manter a coordenação, quase nenhum controle aqui de manete, olha só. Voltei a 4.500 pés de novo. Então. Alinho de novo. Passei a Castelo. Vou fazer para o outro lado agora. Para o outro lado direito a gente precisa de mais pedal. Estou a 90 graus, que é o máximo de inclinação lateral. Aqui eu posso descer um pouco. Para voltar para 4.500 pés em cima da rodovia. Você vê que dá para segurar com a ponta dos dedos aqui, olha. E praticamente eu não faço controle nenhum. 4.500 pés. Eu desisto só um pouquinho a manete. Então vamos lá. Um pouquinho de inclinação. Tudo bom. Olha só o que acontece com o nariz. E joga para a lateral. Estou a 90 graus. Então aqui o máximo da minha inclinação. A referência da rodovia ali. Um pouquinho só de manete para voltar. Vamos lá. E aí 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 O grande aprendizado com o Lazy 8 é perceber que quando uma aeronave começa a diminuir a velocidade, ela tem uma tendência a aumentar a sua inclinação e isso é muito importante para evitar um parafuso, por exemplo, nas curvas de circuito, por exemplo, quando você está em baixa velocidade. A minha manobra eu fiz de uma forma bem suave, o máximo de inclinação que eu cheguei quando eu estava no meio da curva foi de cerca de 30 graus, mas você pode fazer de uma forma mais radical, aí é o que o pessoal chama de wing over, aquela manobra que você realmente vira quase 90 graus. Quem sabe um dia eu não faça um vídeo com essa manobra também.